As pessoas estão com uma cultura de liberdade muito exagerada. Liberdade é boa se ela vem com a responsabilidade. Sem responsabilidade, a liberdade é libertinagem, porque a pessoa se perde no meio da liberdade. Hoje em dia, a criança é tratada como um adulto para algumas coisas e como um débil mental para outras. Na hora de ter o bônus de escolher o que quer, fazer o que quer, brincar, gritar, fazer as maluquices de criança que a criança tem que fazer, aí ela é um adulto, ela pode escolher, ela tem a liberdade. Mas na hora de ser responsável pelas cagadas e merdas que ela faz, aí ela é um débil mental que não pode nem ser chamado a atenção. É o pior dos dois lados. E é assim que vão ser formados os indivíduos. E isso que é foda. Vão ser formados uma geração inteira com esse mindset. Eu descobri esses dias, faz um tempinho, mas faz pouco tempo para mim, que até o grau de reprovação nas escolas mudou. Antigamente, quando eu estudava, eu fui reprovado quatro vezes. Das quatro vezes que eu fui reprovado, duas eu fui expulso da escola. Caralho, velho. E isso é maneiro, eu acho maneirasso. Aprendi pra caralho, fui mandado pra escola pública e fiquei estudando em escola pública. Na época, um tempão, no meio do ano, tive que me adaptar. Cara, eu sou grato por todas as situações que eu passei na minha vida de dificuldade. Eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Eu nunca fui um fudido miserável. Eu era filho de uma médica e de um rei de militar que era fazendeiro e tinha uma condição razoável na cidade. Então, porra, se eu não tivesse passado por situações de merda, eu podia ter me tornado um playboyzinho de merda. Igual uma porrada de gente que eu conheci, que era da minha geração, se tornou. Mas hoje existe essa postura dos colégios, né? Tipo, de amenizar até mesmo essa consequência negativa. Tipo, é muito difícil tu reprovar hoje em dia. Não reprova, brother. Tem o caralho e o caralho e tu recorre e tem segunda época e tem não sei o que, tem independência. É, décima época, tem o milionésima época. Cara, o meu filho, eu tenho filho, né, do primeiro casamento, o João Antônio. Beijão pra você, filho, te amo. Cara, ele me mostrou uma redação. Cara, ele tava escrevendo a letra dele e era péssima. Eu não posso criticar ele diretamente porque a minha letra também é uma merda. Mas eu escrevo com letra de forma, então eu consigo ser... É legível. É, eu consigo ser legível. Ele não conseguia ser legível. Eu não consegui ler o que ele escreveu. Eu não consegui ler. Parecia um aeróglifo egípcio. Não dava pra entender essa coisa. E eu conversei com o pessoal da escola dele. E eles me disseram o seguinte. Não, pai, fica tranquilo. O professor que tem que se virar pra ler. Eu falei, porra, vai tomando... A primeira coisa veio na minha cabeça. Eu quase xinguei, mas eu não podia por causa do decoro, né? Tem que ter um decoro na escola. Mas a minha vontade... Ele falou, porra, vai tomando... Eu tô pagando a escola pra quê? Pra vocês ensinar o meu filho a escrever. Pra vocês cairem lendo essa merda aí que não dá pra ler e ele vai entrar no mercado de trabalho com essa porra. O argumento deles é que ele não vai nem escrever. Porque no mercado de trabalho a gente usa tudo no computador e o computador escreve pra eles e tal. Tem todo um portfólio de ferramentas pra desculpas prontas que justificam você não querer ensinar. Porque no final é não querer ensinar. Aí a gente volta pra defesa pessoal. É a mesma coisa se não saber dar um soco, sacou? Você não precisa, pô. Tem a lei, tem os policiais, tem a segurança pública, a segurança privada, o contrato de segurança. Sacou? É você não querer ter trabalho, cara. É exatamente a mesma coisa, né? Você não quer ter trabalho com nada, cara. E aí você tá criando essa geração... Que não sabe fazer porra do mundo. Que não sabe e não quer ter trabalho. As pessoas não querem ter trabalho, velho. Pergunta da luta aí, velho. Não, pô, calma. Vamos xingar mais as escolas, velho. Tá bom, vamos xingar. Qual que é o limite entre ser da escola e qual que é o limite entre ser dos pais? Quando tu fala, tu gostaria de conscientizar quem? Então, eu gostaria muito que os pais quisessem ter trabalho. Não, eu quero ter trabalho. Eu quero, tipo, eu quero sentar e fazer o dever de casa com ele, sacou? Pra ver qual é. Entendeu o que ele tá passando. É, e porra, qual a dificuldade? Porra, difícil pra caralho. Se eu sentei pra fazer o dever de casa com a minha filha, achei maneirasso. Porra, tá aprendendo a escrever agora, bem fácil, né? Pô, eu fico imaginando quando chegar na época que for de fissão, sacou? E eu ter que estudar aquela porra de novo. Cara, vai ser um desafio pra mim. É uma experiência, cara. É um reaprender. Porque as pessoas estão acostumadas com uma coisa. Eu quero ter a Ferrari igual a sua. Quero ter a Ferrari do fermento. Beleza. É F250. Beleza. Essa. O que que eu tenho que fazer? Porra, caralho, vou ter que trabalhar pra caralho desde meus 14 anos até agora, juntar todo o dinheiro que eu consegui e ainda vou vender a casa que eu herdei. Só pra comprar o carro. Ninguém quer fazer essa porra não, meu irmão. O pessoal só quer o carro, sacou? Só quer o resultado. Só quer o resultado final. Ninguém quer ter trabalho. E essa coisa de não querer trabalho e desejar o resultado final, gera a tal da frustração que a galera tem pra caralho. E aí o seu filho, ele vendo isso acontecer, experienciando isso com você e buscando facilidade, que antigamente a gente lia livro, né? Na época eu lembro de ir na biblioteca. Não sei se você pegou essa época. Não, eu não vi. Tipo, pra mim não sei. Tinha da universidade aqui, mas hoje em dia pira, se tu quer, tu compra ou tu acha o PDF. Então, na minha época não existia PDF, na minha época não existia celular. Não existia celular na minha época, que eu estudava. E a gente ia na biblioteca. Eu morava em Angra, na minha formação. Angra é uma cidade pequena. Só tinha uma biblioteca pública. A biblioteca da escola era... Razoável. É, mais ou menos. Mas você queria fazer uma parada maneira, você tinha que pegar um ônibus e ir no centro da cidade, que eu morava na Ponta de Leste, que era 20 quilômetros, sei lá, do centro. Eu pegava um ônibus, ia no centro e tal. Aí passava o dia na biblioteca e tal. Fazia ficha. E daí se levava o livro era tipo uma semana. Se levava, tinha que devolver o livro, sacou? Era tudo uma responsabilidade. E isso pra você fazer um trabalho. E aí você fazia o trabalho e se dedicava pra caralho e tirava seis. E a vida é essa. Mas aprendia pra porra também. Cara, o que que você aprende? O que que você aprende nessa porra? Eu te falei que eu fui expulso, né? De escolas. O que que você aprende se fodendo? O que que você aprende? Eu acho que lidar com essas dificuldades, superar... Cara, a experiência, ela é o melhor meio de você aprender. Seja possível ou negativo. Geralmente é na negativa que você aprende. Quando você chegou pra uma gatinha, ali no P12, que eu soube, falou assim, aí gata, partiu, rolei a Ferrari, e ela deu um tapa na sua cara, falando, sou piranha, não, puf. Sou tarigodão? É. Isso te deu uma experiência de que mesmo você tendo uma Ferrari, se você chegar numa mulher com esse papinho furado, não vai funcionar. É o erro. Aí você tentou depois de novo, de uma maneira diferente. Pô, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Pô, qual que é o seu nome? Tá, pô, meu nome é fulano de tal, pô. Então, tô aqui e tal, com meus amigos ali no camarote e tal, pô. Quer ir lá tomar uma bebida com a gente? Só isso. Pô, a garota foi. Maneiro. Não saiu com ela, não pegou, mas já evoluiu. Mas se você não tivesse tomado aquela primeira paulada lá no início, você ia estar ainda tentando e acreditando naquilo. E aí, beleza, veio a segunda, terceira. Foi lá, falou com ela, pô, gata, como é que você tá? Tudo bem? Pô, tá curtindo a festa? Como é seu nome? Meu nome é fulano de tal e tal. Pô, eu queria te apresentar uns amigos super legais. E, pô, a garota foi. Bem melhor. Foi bem melhor dessa vez. Porque você não ofereceu bebida, você ofereceu pra ela relação social. Que é o que todo mundo busca. Que as pessoas bebem pra ter relação social. E você passou um passo à frente. Isso é estratégia. Isso que eu tô falando de conquistar uma mulher não é nada mais, nada menos do que estratégia de defesa pessoal. Então, eu só tô mudando de lado. Porque estratégia é estratégia de qualquer lugar. E aí, ali dentro do camarote, você, em vez de ficar importunando ela, você foi lá, serviu a bebida pra ela e ficou na sua conversão com seus amigos e tal. E essa menina foi a menina que você ficou. Foi a menina que entrou na sua Ferrari. E, porra, daqui a pouco você tá namorando com ela. E, porra, tá curtindo pra caramba. É uma menina especial. O caminho que você trilha é o que faz a sua história. E não o final da história. Que é onde você chegou caminhando por ela. O que acontece hoje é que os pais... Voltando ao assunto dos pais, né? Os pais, eles não querem trilhar a história de crescimento dos seus próprios filhos junto com eles. Eles querem resultado. Eles querem só o filho já grande pra o filho se formar e se tornar um homem e seguir a vida. Pra quê? Pra eles terem o seu papel cumprido de pai. Mas o papel do pai não é entregar o filho pro mundo. É ser pai. E o ser é viver isso. E as pessoas depois se arrependem pra caralho. Pra caralho. Choram. Tristes. Melancólicas. Que é quando você vê um pai falar... Eu vi isso, porra, no Instagram esses dias. Eu até fiquei emocionado. Cara, o pai falando que, porra, ele é milionário e tal, poderoso, mas que o maior tesouro que ele teve na vida dele foi ser pai. E, final de semana, o filho dele, mesmo sendo adulto, escolher ir lá na casa dele em vez de fazer todas as outras coisas que ele poderia fazer. Que é o que eu tava fazendo domingo na casa dos meus pais, sacou? Isso é o que o pai ganha de presente depois, se ele é o pai que ele precisa ser agora. Se os pais que tão me ouvindo aí aprenderem isso, cara, eles vão ser os pais que eles precisam ser, não os que eles acham que tem que ser. Sacou? E aí, um dia, os filhos deles vão ser os filhos que eles precisam. Essa é a parada, sacou? É que o problema, eu acho, que é do mundo moderno, essa questão do resultado. Porque o que é exposto, o tempo todo, é o resultado, entende? Certo. Tu tá aqui, ninguém tá... A gente tá aqui justamente com uma postura diferente, que a gente pega uma pessoa que tem um resultado exponencial, e a gente tenta entender a história dela e o jeito que ela vê a vida pra entender. Tipo, a gente faz esse caminho inverso. Mas alguém que entra num Instagram hoje normal, tu vê só o resultado das pessoas o tempo todo. Tu vê a pessoa com o Ferrari, a pessoa viajando, a pessoa não seguir. Mas tu não vê aquela pessoa, tipo, trampando, sei lá, limpando o chão, se fudendo, desenvolvendo, virando noite, trabalhando. Tu vê só a ponta de um iceberg. Só que tu vê isso o tempo todo, de todo mundo. Isso te dá uma ansiedade, te faz querer cada vez mais um resultado sem trilhar esse caminho, né? Exatamente. Acho que a rede social tem um papel que pesou muito nessa questão de fuder com a mentalidade das pessoas nesse sentido, né, cara? Pra caralho, pra caralho. E a TV também, antigamente fazia isso. TV Globo, as TVs abertas, elas também vendiam uma imagem de resultado. Tipo, as pessoas sempre... Por exemplo, a Rede Globo, todo mundo morava no Leblon, todo mundo morava na Zona Sul. A Rede Globo sempre era assim, cara. Eu me lembro. Eu não vejo mais há muitos anos, mas eu lembro que era todas as novelas, todo mundo morava no Leblon, Copacabana e Ipanema. É como se o Rio de Janeiro fosse só aquilo ali, sacou? Aí você que mora no Rio de Janeiro, igual eu morava, eu morava na Tijuca, o meu amigo morava em Deodoro, o outro morava lá em Vila Kennedy, o outro morava em Bangu. É, sei lá. Cheio de lugar. Longe pra caralho da Zona Sul e não tem nada a ver com a Zona Sul. É uma área totalmente favelizada, uma área totalmente diferente, sacou? Porra, ele ia na Zona Sul, chegava lá, o cara falava assim, caralho, nunca vou morar aqui. Porra, o aluguel aqui é 10 mil reais na kitnet. Porra, não vou morar aqui nunca, sacou? É frustrante pros caras. Esse pensamento de frustração que a internet conseguiu popularizar, ele faz também com que as pessoas sejam imediatistas por causa dessa ansiedade que você tá falando. E aí o que a pessoa precisa pra ela conseguir lutar contra o estímulo da ansiedade, que é o estímulo emocional imediato? Segurança. Tu ainda não se inscreveu? Heino? É oh! É oh! Bó Pik,